Senhora Presidente, vou tentar ser mais rápido nesta altura. Senhora Professora, ouvimos ao longo, ainda há pouco, ouvimos na intervenção, em relação à definição do esforço de execução orçamental. Senhora Professora, parece que o esforço é... estamos a fazer uma força reforçada, portanto. O esforço de execução orçamental não é antes o tratar as políticas exatamente para que a execução orçamental não seja esforçada, mas ser adequada. Portanto, penso que daquilo que foi dito aqui até pelo Partido de Salícias, o esforço de execução orçamental, eu deduzo que o esforço não é andar a fazer muita força no orçamento, é ter os instrumentos e a forma adequada de ter o orçamento e o cenário maior de cor económica. Já agora uma outra nota, quando dizemos que a melhoria da despesa, a melhoria do lado da despesa, ó Sr. Deputado, sabe qual é que era no sinónimo, qual era o sinónimo que tinham no dicionário em relação a isso? Era a austeridade, portanto. Aquilo que dizem aqui, que é a melhoria do lado da despesa, é a austeridade, ó Sr. Deputado. Isso era a austeridade, portanto. Foi a definição que deram. A melhoria do lado da despesa foi a austeridade, portanto. Isso era a definição da austeridade. Portanto, bem-vindo, bem-vindo ao debate. Já agora, uma outra nota em relação àquilo que é as diferenças entre o orçamento de Estado e o programa de estabilidade. Portanto, a questão do consumo privado perder a capacidade de impulsionador da atividade económica, como é referida. Portanto, não foi feita qualquer revisão, não foi alterado nada, mas nós temos cenários diferentes. Portanto, como é que a Sra. Professora encara e olha para essa situação? Obrigado, Sr. Presidente.